Fala galera, e aí beleza? Esse é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick Foi liberado aí finalmente os eventos do miolo do mês de julho A gente vai conhecer aqui o que que finalmente lançaram pra gente aí, beleza? São os eventos aí entre o dia 9 e 22 de julho Então são 13 dias, isso, são 13 dias de eventos Mas antes de mais nada, peço pra que se inscrevam no canal Pra quem ainda não conhecia o canal e estiver conhecendo por este vídeo Se inscreva no canal, deixa esse apoio aí pra gente Deixa um like maroto aí, né? Sempre é bom o like de vocês Deixa nos comentários aí também E sigam a gente lá no arroba canal Léo Anvick, nosso canal aí no Twitter, beleza? Bom galera, pelo que eu vi aqui, tem eventos relativamente bons Só que gastam Eu não sei se tem alguma relação aí que a gente tá se desenrolando aí o game Provavelmente teremos grandes novidades aí E estamos nos aproximando também da chegada de Possivelmente, né? Chegada de APIs 15 aí no global Que não deve demorar ainda muitos meses pra acontecer isso Então estamos chegando numa fase importante do game aí, né? Com formações aí pra fazer frente com a Force Souls, né? Que muita gente tem Force Souls aí no game Então vamos falar aqui rapidamente sobre os eventos, beleza? E tem uma surpresinha aí no meio também, né? Pra quem quiser acompanhar aí o vídeo até o final Tem uma surpresinha no meio aí E eu vou fazer um comentário muito pertinente com relação a isso Bom, então teremos aí Taskmaster Dois dias de 9 a 10, né? Pra vocês aí poderem pegar 50 diamantes em cada dia 100 diamantes no total Clone do Chrysalid, né? Pra quem não conseguiu tirar o Chrysalid E tiver com muito pouquinho de fragmentos Pra poder finalmente pegar ele Teremos aí um dia apenas, né? Do clone do Chrysalid Chrysalid Defense War 9 a 10, são dois dias 1 de 2, look down Teremos aí Muita gente tava esperando Talvez não estavam esperando que fosse a Kula Mas muita gente já tava esperando que teríamos um look down Aí você vai fazer, escolher um dos dois Ou o Crazy Ori ou a Kula, né? Pra quem ainda não tem a Kula É uma grande oportunidade pra você tirar aí Serão 9, 10, 11, 12, 4 dias de evento Muito bom Promotion Jam Exchange De 9 a 10 Look down rewards Aqui você faz as compras no bar e você ganha recompensas 9, 10, 11, 12, também 4 dias Teremos Arena Points Rewards Você faz a luta na arena lá e você ganha recompensas extras, né? De 10 e 11, são dois dias apenas Fighter Pack on sale 10, 11 e 12, 3 dias Vai poder trocar por itens raros aí durante este evento Charme Adventure lá 11, apenas um dia, né? Isso aí já tá sendo uma constante Que agora os minigames estão vindo aí Alguns deles só um dia Se você tirar aí uns fragmentinhos da Orochi Charme Teremos evento de compra de SP, né? Compra de energia, dois dias Você compra uma quantidade de vezes, né? Um número de vezes aí de energia E você ganha itens extras, né? Você vai ganhar itens extras Clube Shopping Spree Então, ó, tem bastante dia Hoje é dia 4 ou 5, eu não sei Já passou da meia-noite, eu não sei Acho que não passou da meia-noite ainda Mas logo mais teremos Seremos já no dia 5 Então tem bastante dia aí pra vocês se prepararem Pra juntar Trial Points, Arena Honor Points, né? Clube Points também E Gold, tá? Guardem Gold aí pra vocês poderem ajudar o clube de vocês, beleza? Eu não falei os dias, né? É 11, 12, 13, 14 São 4 dias Aliás, 11, 12, 13 São 3 dias Campanha em Drops e Surces Esse aqui não tem nada a ver com drop em dobro Eu vi alguém falando aí Que, ah, dia 12 vai ter drop em dobro Não é, hein, gente? Cuidado Esse aqui vocês fazem lá as campanhas As main campaigns, né? As campanhas E vocês podem dropar aí As boxes, né? E tá dizendo aqui que vai ter um pack aí do K Limitado, né? Vamos ver se vai vir em fragmento do K ou não Em geral, o rate é bem baixo, né? Mas vamos esperar aí pra ver Fighter Pack é um seio de novo 12, 13, 14, 3 dias Minigame 2048 Como vocês podem ver aí Um dia, né? Muitas vezes aí a gente tava vindo Com os minigames 2 ou 3 dias Agora tá vindo Em geral tá vindo só Um dia de minigames Teremos Teremos Rewards for trial points Então você faz lá O elevador do Shang Né? Vocês ganham lá Uma quantidade de De itens extras 13 e 14 2 dias Power Fragments Exchange Você vai poder trocar Fragmentos de personagens Que você eventualmente Não precisa tanto Ou não utiliza Por outros itens, né? 13 e 14 São 2 dias Escolham com cuidado O que vocês vão fazer De novo Teremos um Aliás Esse é um maldito evento Que causou tanta discord Há 2 meses atrás Aquele bug maldito 1 de 4 4 Awaken Weapon Frag Pack Né? Você vai poder escolher aí Fragmentos De 4 armas Específico, né? Você vai fazer os Drowns lá E você pode Tem 4 tipos de arma 4 armas de personagens Diferentes Que você vai poder escolher 13, 14, 15 3 dias Muito bom, né? Pra quem tiver Com Armas incompletas Vai poder completar aí Dependendo do personagem Que você tenha Egg Frenzy Pra você Pegar lá As marretinhas Pra Quebrar os ovinhos 13, 14, 15 3 dias Aí temos Clone da Kula Né? Então teremos aí O bar da Kula Clone da Kula Agora também 14 Só um dia Minigame Minigame Aircraft Lá do Ralph Lá do Ralph Também um dia Como eu disse Clone do Gizzy Também só um dia Aqui Chegou Timelighted Chest Do Ignis Então O boss Do meio de mês Contrariando aí O que vinha Anteriormente Em geral Tava vindo aí Os boss De meio de mês Tava vindo mais Próximo do dia 20 Dessa vez Dessa vez Veio o dia 15 E não sei se tem Alguma relação Ou não De vir Algum evento Diferente Mais próximo Do Do final do mês Talvez eles possam Colocar um Lucky Flip Mais próximo Do final do mês Pra Meio que pegar aí Próximo Da roleta Antes de Sair a roleta Não sei se tem Alguma coisa a ver Só estou especulando E mais uma vez É esse comentário Que eu queria Falar pra vocês Muitas pessoas Já me pediram Pra fazer lista De personagens Qual é a ordem Na lista de personagens Tem muita lista Aí rodando Membros Que tem páginas Na internet Que ajudam Vocês E tudo mais Tem As famigeradas Aí listas De ordens De personagens Essa lista Já foi refeita Pelo menos Umas 4 Ou 5 vezes É É pura especulação Não acreditem Não botem fé Na Fingerfan Porque a Fingerfan Já se demonstrou Uma empresa Fraca Pro tamanho Do nome The King of Fighters 98 Ou The King of Fighters A franquia Né Essa empresa É muito fraca Então não acreditem Nela Tá É Tava todo mundo Esperando O Benemar 2003 E resolveram Colocar o Ignis E quebrou as pernas De muita gente Muita gente Tava esperando Que o Ignis Ia sair no final Do mês que vem Pra Conseguir juntar Um pouco mais Perderam o primeiro Draw dele O primeiro leilão Dele Tavam se preparando Pro retorno Agora E Foram pegos De surpresa Aí Que praticamente Tá sendo lançado Com 30 35 Dias De antecedência Do que Muita gente Tava esperando Então Tomem cuidado Com essas listagens Aí De Ordem De boss Primeiro Tinha uma primeira listagem Depois foi lançada Uma segunda listagem Segundo Malásia Aí já não era mais Igual Malásia Começou a seguir A ordem Do Do Japão De repente Daqui a pouco Eles podem Não Não seguir Essa Essa lógica Eles podem Mudar de novo Então É Muito cuidado Tá Quando vocês estiverem Fazendo um planejamento De vocês Pra vocês não serem Pegos de surpresa Assim como eu fui É É Pegos de surpresa Em duas ou três Oportunidades aí Com relação a Ordem de boss Tá É Bom De qualquer maneira Então De 15 16 17 18 19 Né São cinco dias Teremos o Ignis Aí como boss De meio de mês Aí teremos Como sempre Né Fighter Equipement Pack E Fighter Upgrade Pack Que é Promote Na verdade Né É Como sempre Quando vem boss Vem os pacotinhos Lá pra você Dar Promote Pra você Upar roupa Né Também Acompanhando O mesmo número De dias De 15 A 19 Você pode Até pegar Esses pacotes Sair Não Necessariamente Pra upar O Ignis Vocês podem Pra pegar Pra upar Outros personagens Aí Cumulative Recharge For resources Então Vocês vão Fazer recargas É E vão Ganhar Aí uma Certa Quantidade De itens Né De 15 A 19 Também Muito bom É Em geral Vem aí Um item Ou outro Importante Mas Vamos ver Vamos ver Se é Um Outro Tipo De Itens Que eles Vão Colocar O último Top up Foi Fragmentos Da Orochi Leona Eu achei Que foi Muito fraco Fazia lá Um monte De recarga De De Diamantes E só ganhava No final Acho que 10 ou 11 Fragmentos Da Orochi Leona É Taskmaster De novo 16 17 Dois dias É Clone Do K Pra quem Não tem o K Ainda Tem Grande oportunidade De completar Ele É Ou pelo menos Ficar próximo De completar Um dia Só Teremos Campaign Master Então Você faz Lá Uma quantidade De Main Campaign Você ganha Itens Extras Teremos Elite Campaign Mais 3 Chances Então Em vez de Você fazer Só 3 Você tem Mais 3 Chances Free Pra você Fazer No Elite Campaign Minigame Do Kenzo 18 Somente Um dia É Aqui São Os Challenges Lá De você Estourar A máquina De refrigerante O carrinho De você Ter aquele O mirage Né Então Esses São os Eventos Que você Vai ter Mais uma Chance Em geral São duas Chances Você vai Ter Mais uma Chance Pra você Poder Fazer É muito Bom Pra gold E pra Os Refrigerantes Experiência Né Ultimate Trial Level Bônus Então Você Alcança Uma Quantidade Lá De Levels E Você Ganha Bônus É Os Itens A mais Né 19 E 20 São Dois Dias Teremos Super Scratcher De novo Raspadinha De Diamantes Né 19 20 21 Três Dias Caramba Então São Raspadinhas A pegadinha Né Porque É uma Pegadinha Isso Aqui Na verdade Façam Enquanto Estiver Ganhando Como Começar A Perder Parem De Fazer Porque É Pegadinha Isso Aqui É O A Wishing Tree De Novo Né Muito Bom Um Dia Apenas De A Wishing Tree Geralmente Estava vindo Dois Dias Né Dessa Vim Um Dia Só Midas Touch Double Então Você Compra O Midas E Você Vai Ganhar Gold Você Vai Gastar Diamantes Mas 21 São Dois Dias De Novo Um De Quatro Awakened Weapon Frag Pack É 20 21 22 Três Dias De Novo Da Bendita Aí Bendito Evento De Fragmentos De Armas Que Você Vai Poder Escolher Uma Das Quatro Armas Disponíveis Fight Soul Essence Pack Né Pra Você Poder Pegar O Pozinho De Up Fight Soul Que Us Vai Ter Aí Compra De Comida De Boss Talvez Não Sei Quem Tá Dizendo Clone Do Orochi Dia 21 Fighter Fragment Pack De 21 22 23 São Três Dias E Timeline É Desconte No Dia 21 22 Aqui Pra Você Garantir Lá O Ticket Verde Pra Você Poder Fazer Clone De Personagens Que Você Não Tem Tá De Boss Possivelmente Por Exem Esoteric Exchange De 21 22 São Dois Dias Apenas Kiosk Tower Drop Novo Minigame Lançado Mês Passado 22 Somente Um Dia De Novo Minigame Somente Um Dia E Dia Deixa eu Ver Tem Mais Tem Clone Do Crazy Hoje Dia 22 E 1 De 4 Fighter Fragment Pack Então Teremos A Escolha 1 De 4 Fragmentos De Personagens De API Aqui Não Tá Dizendo Mas Provavelmente Open De 5 A 10 Provavelmente Vai Ser De API 13 Não É De 14 Bom Galera Era Isso Os Eventos São Esses Tentei Fazer O Mais Rápido Possível Não Me Enrolar Tanto Só Enrolei Um Pouquinho Aqui No Miolo Pra Falar Sobre O Ignis E Sobre Você Não Levar Muita Fé Nessas Listagens Extras Oficiais Que Estão Rolando Tá Mas Vocês Podem Ter Uma Base Mas Não Acreditem Piamente Que Vai Sair Essa Ordem Porque É A Terceira Vez Que Acontece Alguma Coisa De Diferente Nessa Ordem De De Lançamento De Boss Não Tenha Muito Crédito Apesar Que Teve Um Comentário No Canal Que Eu Concordo Que A Empresa Ela Não Antecipa Nada A Gente Cria Expectativas Demais Depois A Gente De 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 Fica Desanimado Então E É Verdade A Gente Em Nenhum Momento A Empresa Não Antecipa Nada Se Vai Ser Se Não Vai Ser A Gente Que Fica Conjecturando Especulando Quebra-cara Né Então Tem Que Tomar Cuidado Com Isso Bom Galera Não Vou Me Estender Mais No Vídeo Era Esse Espero Que Tenha Gostado Espero Que Tenha Sido Útil Espero Tenha Ajudado A Vocês Nos Eventos Aí Tá Bom E De Até O Próximo Vídeo Falou